Eu se calhar na primeira pergunta, fazia a mais antiga, o que é que se passou no jogo que eu se apertasse, o que é que se passou consigo com a sua expulsão? Fui expulso, já passou isso, fui expulso, apanhei, fui castigado por isso, passou, o importante é o Estrela da Amadora amanhã. Mas há esta situação de se ter recusado a sair ou não? Não, não, houve uma situação, uma possível não falta, que pelos vistos foi falta para o árbitro, onde o banco todo, há imagens disso, se levantou, a expulsão foi feita a 20 ou 30 metros, eu não sabia para quem era a expulsão, depois tive conhecimento, como foi explicado, que era para mim. Uma segunda pergunta, tem a ver também com a mais recente. Desiludiu nesta resposta, não? Diga? Desiludiu nesta resposta, não? Não, sou no campo desiludo. Desiludiu nesta resposta, não? Desiludiu, desiludiu nesta resposta, não?